Caçador que estás caçando, não me mate o kiriru Kiriru é meu remédio, com que eu curo a minha dor Papagaio canta, periquito chora, menina bonita vamos nos embora Papagaio canta, periquito chora, menina bonita vamos nos embora Kiriru é bicho preto e não faz mal a ninguém Só canta no verde ramo junto a quem lhe quer bem Só canta no verde ramo junto a quem lhe quer bem Papagaio canta, periquito chora, menina bonita vamos nos embora Papagaio canta, periquito chora, menina bonita vamos nos embora Amanhã, por estas horas, esta casa e esta terra Já se foi a rosa branca e o botão de primavera Já se foi a rosa branca e o botão de primavera Papagaio canta, periquito chora, menina bonita vamos nos embora Papagaio canta, periquito chora, menina bonita vamos nos embora Papagaio canta, periquito chora, menina bonita going Obrigado.